Música Música Vocês acreditam que estamos comemorando o outro dia mundial do Desbravador? Isso é incrível! É uma bênção que deveríamos valorizar durante tempos tão difíceis ao redor do mundo. Mas estamos aqui, Desbravadores fortes, prontos, animados e firmes em Cristo. Voto! Pela graça de Deus, serem por um doze real, guardarei a lei dos desbravadores, serem servos de Deus e amigos de todos. Música Lembre-se que o Senhor está chamando os corações de todos os desbravadores para refletir o seu amor aos outros e compartilhar a beleza do Evangelho Eterno. Peço que você nunca resista ao seu chamado e responda com confiança. Eu vou onde quer que Ele te levar e a quem Ele te levar. A lei dos desbravadores, serem servos de Deus. A lei dos desbravadores, serem servos de Deus, observar a emoção matinal, cumprir realmente a parte que me corresponde. A arte do meu corpo, manter a consciência mínima, ser com a lei do obediente, mandar para a igreja na casa de Deus. Ter sempre um anjo no coração, queira a Deus mandar. Espero que goste da alegre celebração de hoje, deste movimento poderoso que tanto amamos. Certifique-se de cantar com todo o coração, orar fervorosamente, falar de sua palavra e mostrar ao mundo quem nós somos e a quem servimos. Música Música Feliz Dia Mundial dos Desbravadores Música 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 Música